Música Música Estrela não brilha, ele era banqueiro, mas era pai de família Era só uma mais um ciúma, Estrela não brilha, ele era banqueiro, mas era pai de família A tua noite descia, ele se enfrentava, que é pra curtir o seu pai e ninguém só mais vê a jornada Pois a melhor camisa deles tem um professorado, que ganhou de estourar ele já estava roubando E reuniu com a galera, pegou um pão de lotado, seu nome que era bom, ele estava animado Sua alegria era tanta, o tempo tinha chegado, foi agradecer e por alguns foi saudável Mas naquela triste escritura, o sujeito apareceu, com a cara amarrada, sua alma estava no breu Carregava o ferro em uma de suas mãos, apertou o gatilho sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo, que foi com a cara amarrada, sua família não brilha E o pobre era só mais um ciúma, Estrela não brilha Ele era um banqueiro, mas era pai de família Ele era só mais um ciúma, Estrela não brilha Ele era um banqueiro, mas era pai de família